Assisti o quinto e último episódio de The Idol e estou incrédulo com o que eu vi Porque essa série conseguiu ser pior do que eu imaginava Na verdade, ela se manteve fiel à sua essência desde o primeiro episódio até o último E essa essência era ser ruim E eu até quero parabenizar ela por realmente manter essa essência e não mudar em momento algum Começou ruim, terminou ruim E hoje vamos falar sobre The Idol, principalmente sobre o último episódio dessa primeira temporada E espero que seja a única E até hoje essa foi a minha única decepção com séries da HBO Porque quando a gente vai assistir uma série da HBO, a gente já espera um alto padrão Porque a HBO é o streaming premium, é o lugar premium de séries Então a gente espera uma alta qualidade de roteiro, de produção, bons atores A gente espera tudo isso E The Idol conseguiu entregar um misto de coisas ruins É até surpreendente que essa série tenha sido aprovada Porque ela foi um ponto fora da curva, ela se tornou a maior entre as piores E o que mais me dói é saber que a série foi toda refilmada Imagina a visão anterior da diretora anterior Deve ter sido uma coisa totalmente diferente Mas o Sam Levinson quis refilmar a série toda, descartou a versão anterior E essas refilmagens contaram com demissões, roteiros ocultos, um prejuízo financeiro pra própria HBO E o pior de tudo é que o cachorro do Sam Levinson ainda escreveu supostas cenas sexuais bem perturbadoras Que nem acabaram sendo filmadas de tão perturbadoras que eram Uma delas a gente veria o Tedros batendo no rosto da Jocelyn E ela pedindo pra ele espancar ela mais vezes pra ela conseguir ter uma ereção Outra cena a gente veria a Jocelyn correndo com o ovo na vagina E se o ovo caísse o Tedros recusaria estuprar ela Parece que o Sam Levinson tem um tesão em estupra, não sei porquê Tanto que ele usou esse artifício aqui na série mais de uma vez E usou no último episódio E ele usou de uma maneira que não trouxe propósito pra essa narrativa que ele colocou Enfim, a gente vai falar mais sobre isso durante o vídeo E tudo isso que eu acabei de falar pra vocês foi escrito numa matéria da Rolling Stone Vocês podem ler essa matéria, tá na internet aí E 13 membros da equipe do elenco que preferiram não se identificar comentário pra essa matéria Coisas que aconteceram dentro do set E eles ainda deixaram bem claro que a série custou entre 54 a 70 e poucos milhões ali pra HBO E esse dinheiro foi simplesmente descartado, jogado no lixo Tudo porque o Abel tava insatisfeito com a visão anterior, da diretora anterior Que tava dando um foco grande na Lily Rose Depp Que era ali a parceira de cena dele, a Jocelyn Então ele quis mudar a visão da série Pra uma visão mais focada no Tedros E deu no que deu Sam Levinson é perturbado O Abel é perturbado E essa série é uma grande bomba controversa E vamos falar sobre ela durante esse vídeo Mas antes de continuar, não esquece de deixar o like se tá gostando Se inscreva aqui no canal, não bota o vermelho E me conta lá nos comentários o que você achou de The Idol no geral O que você achou do último episódio Comenta o que eu for falando também Se você concorda ou discorda do que eu falar Coloca lá que eu quero muito ler Então tá, pra gente falar do final, vamos voltar no início Onde nós vimos que essa temporada de The Idol nos apresentou a Jocelyn Uma cantora promissora que tava ali procurando um propósito na música E o roteiro da série poderia ter abordado a jornada dessa personagem De uma maneira muito melhor Mas eles preferiram simplesmente sexualizar ela ao máximo Colocar figurinos expositivos Colocar trocentas cenas de sexo que não agregavam em nada Tudo pra trama da série Ficar do jeitinho que o Sam queria Era uma putaria generalizada Só que uma coisa me incomoda muito de The Idol Que é o que o Abel disse em Cannes Que a série é baseada em pessoas que ele já conheceu E mesmo que muitos falem Ah, é baseada na Britney, blá, blá, blá Gente, a Bel conheceu a Britney e onde? Pra basear a série nela Se ele falou que é pessoas que ele conheceu Pessoas que ele já conheceu Não é a Britney Tá na cara que a série é baseada na Selena Gomez Só não vê quem não quer, gente Tem paralelo da vida da Selena Com o que acontece com a Jocelyn na série Tanto que eu acho até Que o Sam e o Abel Foram ali beber um na casa do outro, sei lá E aí o Sam começou a perguntar da Selena O Abel jogou várias verdades da Selena E aí o Sam começou a mudar essas verdades E transformar nessa paranoia estranha e perversa Que é The Idol Porque essa série é uma paranoia perturbadora, né? Que pintou a Selena Gomez como uma grande doida manipuladora Que no caso foi a Jocelyn E alguns fãs da Selena até fizeram esses paralelos lá no TikTok Que mostram muitas similaridades da série com a vida da Selena Tanto que eu até fiquei mais assustado Porque o final de temporada Com a Jocelyn sendo a grande maldosa E o Tedro se tornando a vítima Isso só provou pra mim que o Abel se acha a vítima da história E ele quer que a Selena seja um monstro Só porque ela terminou com ele e ele não aceitou E a moreninha não quis mais ficar com ele Ela mexeu com o coração dele sim E ele ainda tá sentido com isso Mas eu não vou me estender sobre isso aqui Você vai ficar lá pro TikTok Depois a gente volta a falar E eu vou voltar ao ponto que a nossa cantora Promissora Jocelyn Conheceu esse líder do culto que é o Tedro Que era bem nojento desde o primeiro encontro dos dois Mas mesmo assim a Jocelyn sentia prazer em ser abusada por ele Tanto que ela defendia ele sempre que ela podia E me dava uma raiva tremenda Só que quando a gente chega no penúltimo episódio Parece que o jogo virou E a Jocelyn acabou descobrindo que a Daiane e o Tedro Já eram chegados Eles tinham marcado o encontro Ela tirou o Tedros da vida dela depois disso Ou era isso que a gente esperava né Porém acabou que a Jocelyn roubou o culto de cantores do Tedros Que era composto por várias pessoas talentosas E até transou com o ex-namorado dela Que é o ator Rob E é nesse ponto que as coisas começam a ficar ainda mais estranhas Já que o Rob diz pra Jocelyn que ele tá surpreso De receber a mensagem dela E que ele se arrepende de ter ido filmar aquele filme de super-herói E nesse ponto a gente não tem diálogo sobre traição dele Que era algo que a Jocelyn tinha contado pra todas as pessoas Sobre essa tal traição que ela tinha terminado com ele por isso E até me fez pensar que a própria Jocelyn Pode ter compartilhado a foto dela mesma com a cara gozada Tudo pra ela ganhar buzz E ganhar polêmica E também ganhar mais compaixão dos seus fãs em torno disso Mas a série é tão mal escrita Que esse rolê aí da foto Acaba nem voltando à tona E a gente também não sabe o que é real O que não é Quem fez Quem não fez Mas na minha cabeça O Rob, na verdade, era um cara de bem Que foi manipulado pela própria Jocelyn E ela falou ali que ele traiu Só pros outros simpatizarem mais com ela E ela só chamou ele no quarto episódio Na casa dela Pra fazer ciúmes por Tedros E sinceramente Esse enredo foi bem merda, gente Não foi a lugar nenhum Tanto que até agora eu tô pensando No que o enredo do estupro Agrega aqui na série Porque a gente sabe que o Xander Tirou a foto do Rob Propositalmente no episódio 4 E isso me pareceu Que foi a mando do Tedros Mas eu fiquei me perguntando Depois de descobrir a revira volta final Será que foi o Tedros mesmo? Porque a Leia recebe a ligação do Rob Pedindo ajuda pra ela Pra Jocelyn Pra barra dele E o Xander fala pra Leia E a Jocelyn já sabe Tipo assim Ele fala Você acha que ela não sabe? Dizendo isso de uma maneira Que parece que a própria Jocelyn Já sabia disso E que ela pode ter arquitetado Tirar essa foto Mas nesse ponto da história A série tava colocando Tanta gente como vilão Que tava difícil distinguir Quem não era vilão nessa série Então não sei Que armou o rolê do estupro Se for Tedros Se for a Jocelyn Também não sei o propósito Dessa narrativa dentro da série Não sei também O que mudaria na vida dele Se eles armassem isso Tipo qual o propósito De destruir a vida E a carreira do Rob Talvez o sexto episódio Que foi encurtado E parece que foi Amarrado no quinto Não sei como funcionou isso Mas tinha um sexto episódio Ou se mais desenvolvido isso E eles cortaram o enredo Enfim Não sei como funcionou Mas o que me imputece mais Nesse enredo É que ele banaliza muito O estupro Fazendo com que As reais alegações Se tornem algo tipo Ignorável Sabe? Tanto que eu disse anteriormente Que parece que o criador Da série Sam Levinson Amo o estupro E acha que as alegações Das vítimas São coisas que podem ser Trabalhadas de uma maneira fútil A forma com que ele Trabalhou essa narrativa Jogando simplesmente Lá na história E esquecendo Deu muito poder albusador Porque é basicamente Como se a série falasse Ah, tipo As mulheres também Manipulam os homens E aí elas querem ganhar Coisas em cima disso Dessa manipulação Então nem sempre Vocês devem acreditar nela E acabou que esse enredo Não teve mensagem Não teve propósito Não trouxe algo Que agregasse Ele generalizou Toda uma situação De uma forma desprezível Misógina, desagradável Foi um enredo Que me tirou muito do sério Porque não pode se brincar Com essas coisas Você tem que saber O que você tá fazendo E parece que a pessoa Que escreveu esse roteiro Não sabia Mas voltando a falar Do final da temporada Nós vimos a Joss Cantando sua nova música E dançando igual Uma lombriga no cio Pro Andrew E acabou que o Ramsay A Chloe, o Shander E o Isaac Se apresentaram pro Andrew E ele deu aprovação Pra eles serem Um show de abertura Da turnê da Joss E eu gosto muito Das músicas cantadas por eles Porque são músicas legais Bem sonoras Então a produção musical Da série é algo Que eu sempre destaquei Como um ponto positivo Enquanto isso A Joss acaba pedindo Pro Clemens Pagar ali o Tedros Pra ele ficar longe dela E ele até oferece Uma cortinha boa pro Tedros Mas o Tedros Recusa essa oferta E o Clemens Acaba expulsando ele E do nada Acabar com a vida do Tedros E eu nesse momento Tava tipo Uhul Finalmente O Clemens vai até Aquela jornalista Da Vanity Fair A Thalia E troca a história Conturbada da Joss Pela investigação Do passado do Tedros Que revela vários Atos criminosos Desse cara Fazendo com que ele Perca ali a boate dele De prostituição Perca o lugar dele Como líder do culto E também perca Sua credibilidade Credibilidade essa Que eu nunca encontrei Pra ele perder Então não sei onde A série encontrou Essa tal credibilidade Mas enfim E era tanta resolução Aleatora sendo tirada No final dessa série Era um pilote Mais mal feito que o outro Pra encerrar algumas histórias Que eu até comecei A valorizar os pilotes De Elite Gente Eu até comecei A olhar pra Enity De uma outra maneira Agora Pensando Nossa Até que o pilote Final dessa temporada De Elite Não foi tão ruim E ainda me mostrou Que tem coisa pior E a única pessoa Que não se deixou levar Pela toxicidade De todo ao seu redor Foi a fofinha da Leia Que do nada Tomou a decisão De deixar a vida Da Jocelyn De parar de ser Agente pessoal dela Essa despedida Com o bilhete Da Leia Foi bem desoladora E até Me fez pensar muito Sobre o arco da Leia Que era uma personagem Que tava sempre de olho E tava tentando ajudar A própria Joss Mas a Joss não queria ajudar Tanto que eu acabei notando Que a Leia percebeu Que a Joss não queria ajuda Porque ela era Farinha do Deus No saco do Ted Ela fazia uma manipulação Tão bem articulada Que quase ninguém percebia Que ela tava manipulando Todos à volta Até mesmo a própria Diane Caiu na armadilha da Joss E perdeu a chance De regravar O World Class Sinner Que era a música Que faria o seu debut Ali Mas acabou que a Joss Ficou com a música Ficou com a turnê Ficou com o Tedros Ficou com tudo E ainda conseguiu cantores Pra abrir a sua turnê Enfim Ai que raiva Aliás A menina do Blackpink Foi com certeza Um dos maiores clickbakes Que eu já vi na vida Se somar todas as aparições Dela nessa série Não deve dar 10 minutos de tela Ela nem teve um enredo Sendo desenrolado aqui Gente Eu achei que era essa e a vilã Não foi nada Não foi absolutamente nada Ela era até fofa No final das contas Porque assim O enredo dela começou no nada E terminou no nada Então foi uma personagem Que a gente não consegue nem falar Ela foi boa Ela não foi Ela foi ali indiferente Porque ela nem desenrolar teve Mas vamos falar do final da série Que se passam 6 semanas E a gente vê a Jocelyn Vivendo sua melhor fase da vida Porque o Tedros Não tá ali mais com ela Mas do nada O Tedros aparece no estádio E os dois acabam se reunindo Ele vê a escova de cabelo Que a Jocelyn Alegou que a mãe dela Costumava usar pra bater nela Mas ele fica confuso E percebe que A escova era nova E a Jocelyn sorri pra ele E esse sorriso Me deixou muito pensativo Porque isso talvez significa Que ela mentiu pra gente Ou que ela pelo menos exagerou O suposto abuso pela mãe Tudo pra conseguir Mais público Mais engajamento Mais solidariedade das pessoas E o final da temporada Termina com a Jocelyn Indo pro palco Anunciando pro público Que o Tedros É o amor da vida dela O Andrew O Clem e a Nikki Ficam até surpresos Quando ela fala isso Os dois se beijam no palco E ela fala Você é meu para sempre Agora vá Como se ela falasse Tipo Eu tava controlando você E você não tava me controlando Cara Que desfecho merda Com a Jocelyn Cena manipuladora Uma merda Nem as cenas musicais Desse episódio final Que são a única coisa Que salva uma série do fracasso As músicas Me fizeram gostar desse episódio Até porque é difícil Você se importar com música Quando todo o resto da série É um total desastre A cena da Jocelyn Acolher no abusador É horrível Em tantos sentidos Que eu não consigo descrever aqui Sem falar palavrão O roteiro da série é abominável E brinca com abuso Com estupro De uma forma que assim Ah gente É só uma coisinha normal Dia a dia acontece Sendo que não é Eles romantizam abuso Eles falam que saúde mental É uma coisa idiota Tipo Ah gente É só pra mídia Saúde mental Ninguém tem isso Tipo Problemas mentais Ninguém tem Estupro também É uma coisa super dia a dia Que acontece sempre aqui gente Até a manipulação É romantizada nessa série E não é algo Que foi feito com suspense Tipo Não é uma série de suspense Sabe Não É uma série que tenta trazer Uma abordagem da vida real Sem trazer a crítica Por trás dessa abordagem Da vida real Cadê a porra da crítica Você precisa criticar E trazer o ponto A ser abordado Precisa por aviso De gatilho Na série que não tem É coisa que assim A série tá cagando pra gente Ah Simplesmente assista gente E a gente até que tem que agradecer Que graças a Deus Esse episódio final Não teve sexo né Porque meu Deus Mas também O episódio teve uma montagem horrível Uma direção sexualizada Na verdade A série inteira Teve esses problemas E a personagem ali Da Jocelyn Era muito inconsistente Tanto que essa reviravolta Foi surpreendente Por ela ser uma personagem Inconsistente Por ela não aparentar Nada disso E por falar em personagens ruins O Abel é um péssimo ator E o Tedros é um personagem Nojento Por dentro e por fora Aquele cabelo Já tava me dando agonia Tava precisando de um banho Gentilmente De uma hidratação E depois de tudo isso Depois de assistir tudo isso Depois de falar tudo isso Eu me pergunto Qual o propósito de The Idol Qual a mensagem de The Idol Que ele ia passar pra gente Porque analisando Esse episódio final A série só valida O fato de que a Jocelyn Queria ser abusada Pra que ela pudesse Se sentir inspirada E eu até me pergunto Por que ela ficou do lado Do Tedros Depois dela mesma E do empresário Destruírem a vida dele Porque eles foram Até a Ventifer Jogar um monte de bomba Sobre a vida do Tedros Saiu na imprensa O cara aliciava menores E ainda assim A Jocelyn manda ele Subir no palco Pra falar Meu amor O amor da minha vida Isso não é ruim Pra imagem dela? Não faz sentido Além disso A Jocelyn aparentemente Fingiu toda a história Sobre a mãe ser abusiva Só pra ganhar mais apoio Dos fãs E ela fingir isso Me faz pensar Que ela pode ter fingido O colapso mental Pra realmente fazer uma abordagem Sobre saúde mental E pode ter mentido Sobre diversas outras coisas Eles basicamente Transformaram A vítima Na vilã E o vilão Na vítima E não sou eu que digo isso A própria Lily Rose Depp Diz em uma entrevista Pro Deadline Que a Jocelyn É uma pessoa muito calculista E estratégica E ela sabe exatamente O que ela quer E não vai parar Até conseguir E o Tedros Era musa pra Jocelyn Conseguiu o que ela queria E quando ela conseguiu Ele era descartável E o Sam Levinson Complementou isso Dizendo Que ao longo da temporada A Jocelyn Buscou inspiração Ela tava procurando Ir pra um lugar desconfortável E apenas procurando Fazer a próxima música dela Pro próximo álbum E o Tedros Se tornou o canal Pra ela desbloquear Ali a mente dela E ela é uma pessoa Que precisa devorar As pessoas ao seu redor Pra conseguir atingir O objetivo E ele disse Com todas as palavras Que o Tedros É a real vítima da série Que ele se tornou A vítima dessa série Gente Aí eu me pergunto O Sam Uma vítima Objetifica uma garota De 16 anos Oferece mulheres Como aperitivo Pra conseguir o que ele quer Bate Enforca Humilha as pessoas Que vítimas são essas Sam Que vítimas são essas Para terminar esse vídeo Eu só quero dizer Que eu abomino The Idol Essa série é horrível Em vários sentidos Não tem fotografia bonita Que salve ela Não tem trilha sonora boa Que salve ela E eu até digo pra vocês Estou do lado Do David Zaslav Se ele quiser remover Essa série do catálogo Porque ele removeu Tanta série boa Tanto filme bom Por que não remove essa bomba Vamos remover E nem renova Pra segunda temporada Pelo amor de Deus A padrona da HBO Já se afundou depois disso Sai de The White Lotus Sai de Casa do Dragão De Succession Pra The Idol É o fundo do poço Mas era isso que eu tinha pra dizer Concordam, discordam de mim Comenta aí Depois vão lá no meu TikTok Pra ver o vídeo Que eu vou fazer lá também Que acho que vai ser bem diferente E muito obrigado por assistirem Espero que tenham gostado Desse desabafo Começa um desabafo, tá gente? Eu tava muito estressado Com essa série Deixa o like se gostaram Se inscreve no canal Que é muito importante Comenta muito lá embaixo, né? Beijinho E tchau